Olá, estamos da 201. A gente está aqui para fazer uma salada de frutas. Etapa 1. Separe duas laranjas, um cacho de uvas, duas maçãs, seis morangos, um mamão e duas bananas. 2. Lave as frutas e descasque o mamão e as bananas. 3. Pique em pequenos pedaços as bananas, as maçãs e o mamão. 4. Separe as uvas, corte os morangos em duas metades. 5. Esprema as laranjas e retire os caroços do suco. 5. Adoce um pouco, coloque uma colher de açúcar. 6. O mel, coloque os pedaços de frutas em uma vasilha. 6. Coloque os pedaços de frutas em uma vasilha de vidro e misture bem. 7. Depois de 30 minutos, sirva em pequenos recipientes. 7. O mel, coloque os pedaços de frutas em uma vasilha de vidro e misture bem. 7. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um abraço. Tchau. 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 Tchau.